Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, de volta com a nossa Master Liga com o Manchester City no ProvaLukeStock 2018 para o PS4. Hoje temos o jogo em casa contra o Rudolf Fittstall. Vamos lá e aproveitar a boa fase. Sejam bem-vindos amigos do Gameplay para mais uma rodada da Premier League, Manchester City e Rodolfo Fittstall do Echidrat Stadium. Calação diferente, né? Vamos começar com o Ibrahimovic. De Bruyne de volta pro time. Marquinhos tá na zaga. Quase tudo pronto. Pito, a gente começa o Manchester City e o Rudolf Fittstall. Bernardo Silva. Bola para o Lewandowski. Dessa vez ele tá mais recuado, tá mais na ponta. Cruzamento pra Iba. De voleiro! Pega o goleiro! Gabriel Jesus. Viu bem passar o Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ele segura. Passe para o Lewandowski, esse pra fazer? Booo! Ele vai para a frente e todo o que eu acontentar. Gabriel Jesus e o Bemovic. Só esperando o Lewandowski passar ali, o capitão do time. Meu, que vacina do goleiro, hein? Que vacina. É Danović, nesse plano é a sua titularidade. Ibe. Congolô. Aperta a marcação do Danilo e a falta. Chegou junto ali o Danilo mesmo. Congolô na cobrança. Treze minutos. Ah, ninguém marcou! Pra fora! E o zaga, hein? Que brecha, hein? De Bruyne. Gabriel Jesus. Ibra. Gabriel Jesus de novo. E toca lá, ponta. Terry Nando. Gabriel Jesus. Ibra. Pra fora. A cabeçada ruim mesmo, né? Olha, a cabeçada toda torta. O juiz enfiou a mão no bolso. Caiu tomarelo pro Levedon. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Jogou a bola lá pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Ah, não. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Parece que ele tá logo tempo pra receber um cartão. É o último aviso do juiz. Bola passa pro todo mundo e é tiro de meca. Avertime do Manchester de novo pro ataque. Ibra. Bela bola pro Gabriel Jesus. Ele prende. Toca atrás. Casimiro. Terry Nandes. Ele cruza. Pega o goleiro. Loss. Opa! Que belo lançamento. Belo lançamento. Tira a zaga. E acaba o primeiro tempo. Primeiro tempo equilibrado, hein? Eles tiveram boas chances de fazer o gol de bate. O golou. Tem o time do Rodfield. Bola na ponta com o Ibi. Alguém tem que tirar essa bola. Tira de la zaga. De Bruyne. Ibrahimovic. Pra Levandowski. Ibrahimovic. Ele prende a bola. Viu o passagem do Levandowski. Tem bola pra ele. Pega o goleiro Loss. Que defesaça do goleiro. Que defesa desse goleiro, cara. Como ele defendeu essa bola. Olha. Nossa. De Bruyne na cobrança. Nós vamos lá no meio pra Ibrahimovic. Que encabeceira. Chega o Danilo pra fora. Não foi o Danilo. Foi o Danilo, mas não foi o Danilo. Foi o Theo Nandes. Até tentou defender o treinador. Depois das críticas que ele recebeu nos últimos dias. Dessa vez ele não foi bem. Marcação à distância dos adversários. Dá pra mentir. Como assim. Tentando chegar. Na linha de fundo. Alguém tem que passar. Gabriel Jesus. Danilo para a graça. Tenta o cruzamento. Levandowski. Goleiro. Eu também. Gabriel Jesus. Levandowski. Gabriel Jesus. Viu a passagem do Theo Nandes. Só tem levandowski lá na área. Ele cabeceira pra fora. Voltou a pontaria nessa cabeçada, né? Vamos fazer o segundo gol logo. Theo Nandes. Gabriel Jesus. Alguém tem que passar. Isso vai jogar sozinho. Marcação geral sobre o jogo até agora. Esse é o time que eu gosto de torcer. Faz o gol. Continua batendo para ataque. Vai sair o chute! Espetacular… Vem ter景íssimo. Jogada com o Calmos. Foi bem incrível. O Jumbreho se não어balhou, mas depois que é oAy Barbara. E deu toda a zaga Ó E no meu vídeo Fazer o primeiro gol dele Quando deu esse gol Bem, com 2 a 0 a favor Você pode ficar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Congolou Na lateral esquerda Tentando diminuir Vem Danilo! Bola com Rodifil de novo Alguém tem que marcar, alguém tem que apertar Ederson Rodifil vai tocando bem a bola Congolou, na linha de fundo Cruzou a bola com Ederson Acabou 2 a 0 Bela vitória jogando em casa Rodifil jogou bem Vem né Everton E Everton Pera que tem conflito Valeu Vem Vem Vem